A música que gosta no volume máximo e faz silêncio encosta E do resto eu cuido, deita do meu lado sem ar condicionar Era uma vez um coração gelado Toma um gole de vida e recarrega a bateria Menos o celular, que aqui cê não precisa Sente na sua vez, respira Eu já me cansei de amores de quinta que acabam na segunda-feira Se é pra amar, que seja a semana inteira De sexta a sexta, menos frescura e mais besteira Eu já me cansei de amores de quinta que acabam na segunda-feira Beijo no rosto, selinho preliminar Dá pausa e continua quando a música acabar Beijo no rosto, selinho preliminar Dá pausa e continua